Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar. Além do mais aqui você aprende a cozinhar, a cozinhar. Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Boa segunda-feira, boa semana pra vocês que estão curtindo aí a cozinha do Borque. Olha, se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Essa é a nossa dica pra você essa semana, pra você meditar aí. Vou ler de novo. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. O resto, larga a mão, tá? Tem coisa que a gente entrega pra Deus, tem coisa que a gente faz, tá? Ó, eu por exemplo, estou aqui na minha horta, dando um trato aqui. Tá bem legal. A gente comprou ervas novas aqui, tem o nosso espantalho. Esse espantalho é poderoso, espanta tudo. Não espanta? Acho que não espanta nada, essa só é bonitinha. Acho que os bichinhos vêm da pousa dele, acho que é uma flor aí. Dá um banho no espantalho também, pronto. Vamos, bora trabalhar, vamos cozinhar. Estou preso aqui na minha horta. Não sai daí, senta, Totó. Senta aí, fica aí. Eita, muito bom. E aí, Giang, tudo bem com você? Tudo bem. Vamos trabalhar, linda? Vamos. Bora lá? Hoje eu vou preparar pra vocês um bolo de fubá especial, pedido pelo Pietro. E é um bolo de fubá de liquidificador. Tranquilo, gostoso, econômico e não dá xabu. Hoje aqui na Cozinha do Borque, você vai acompanhar comigo também o nhoque. Hoje eu vou preparar o nhoque de batata doce com espinafre. Espinafre, uma combinação muito boa, muito gostosa, batata doce levemente adocicada, o espinafre com toda a sua vitamina, com a sua fibra, envolto numa boa manteiga e assim uns pedacinhos de sálvia. Um prato gostoso, leve e fácil de fazer, tá legal? E a Giang vai trazer pra você que tá em casa hoje, sentadinha no sofá, uma receita bem legal. O que você vai fazer, Giang? Olha, uma receita clássico que a pessoa conhece, é rolinho primavera. Aí dessa vez a gente faz a versão de carne bovino, mas dá pra você colocar outro tipo de proteína. Muito bem, legal. Daqui a pouco rolinho primavera pra você que está curtindo aqui a Cozinha do Borque. Bora trabalhar? Olha que bacana, gente. Vou fazer um bolo de fubá de liquidificador, muito simples, atendendo o pedido do Pietro. E ainda hoje você vai acompanhar com a gente as aventuras da Luíta, que está em Nova York. Olha, a Giang foi pra Feira da Liberdade e a Luíta falou... Eu ia mandar ela pra Zurique, que ela tinha vindo, mas a primeira foi pra Nova York, que já tava com a passagem comprada. Mas ela ainda vai pra Zurique. E você vai pra Pequim, Giang? Opa! Vamos! Vai pra Pequim? Pequim, ô! Muito bom. Ásia. Olha, pra gente fazer o bolo de fubá, eu vou preparar aqui, cortesia da casa, uma calda de goiabada. Aqui eu tenho a goiabada, qualquer goiabada, pode ser a cascão. Se for a cascão, vai ficar com uns pedacinhos, né? Eu gosto. Ou a de lata. A gente vai aquecer a goiabada e vai pôr um pouquinho de água, só pra fazer uma calda que dê pra gente depois jogar em cima do bolo. Só aquecer, combinado? Aqui, ó, deixei um pouquinho de água reservado aqui. Se for o caso, a gente usa daqui a pouco um pouquinho mais de água. Bora bater o bolo no liquidificador? Pô, mas não tem graça esse bolo, é muito fácil, Giang. Se eu fizer agora, vai acabar e acaba o programa, que nós vamos ficar falando mal da vida dos outros? Não. Evidente que não, né? Não? Pensei que vai, ó. Já preparei o chá aí. A gente senta, conversa. Você se animou, né? Não, 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 não. Aqui a gente só fala bem. Ó, leite. Leite de vaca, gente. Vai no liquidificador pra gente fazer o nosso bolo de fubá de liquidificador. Óleo vegetal. Ovos. Nossa, a receita bem baratinha também, né? Baratinha. Ó, e rende, dá um bolão. Não é bolinho não, é coisa boa. Fubá. Ó. O fubá, farinha de milho. Aí eu vou fazer o quê? Eu já vou dar uma batida aqui pra gente dar uma força pro liquidificador pra depois do embolar tudo, né? Ó. Embora. Tá acompanhando aí? Presta atenção agora, ó. Olha pra mim, ó. Um pouquinho de açúcar. Ó. Larga esse celular aí. Um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de farinha de trigo. E tá acabando o bolo. Acabou. E por último, o fermento químico. Que é esse aqui, ó. Foi. Bolaço, hein? Vamos lá? Vamos bater? Pronto. Fácil, hein? Tá aí, ó. Bolo de fubá de liquidificador. Mais uma chance. Pronto. Bem tranquilo. E a massa vai ficar excelente. Deixa eu ver se tem alguma coisa grudada aqui do lado. Ah, tem um pouquinho de farinha aqui. Ó, só cuidado. Não vai ligar o liquidificador quando você fizer isso em casa. Vai perder o par. Pronto. E tá pra vender, né, essa bolo? Ah, não tenho coragem. Vai ficar tão bom que eu não tenho coragem de vender, não? Ah. Pronto. Tá aí, pessoal. O que eu vou fazer agora? Tem uma forma bacana. Essa forma aqui, ó, de castelinho. Eu fiz o outro bolo numa outra forma que não é de castelinho. Tem outro desenho. Mas é bem bacana. Vou usar o meu antiaderente. Você em casa pode untar rapidinho com o pincel, um pouquinho de óleo. Tá? Mas aqui, ó, bem fácil, ó. Dura bastante. E prático. É, não suja pincel, não suja nada. Cadê a minha calda aqui? Deixa eu ver como que tá ainda a nossa... A nossa goiabada tá derretendo. Delícia. Pode até pôr no micro também. Ô, essa semana queimou meu micro. Acabou, parou, desistiu. Como? Ele tava há cinco anos comigo já, mas ele faleceu. Eu tive que comprar outro. Ó. Não tem salvação nenhum no conserto? Não tem salvação. O micro não, só nós. Salvação só pros seres humanos. Através de Jesus aí. Ó, vamos lá. Terminamos. Você vai mandar consertar as coisas? Primeiro tem que levar. Aí, cara, olha pra sua cara, olha pro micro, fala isso aqui. Eu acho que vai dar um preço lá que você não sabe. Aí você conserta. Aí, quinze dias depois, quebra de novo. Eita, aí fica difícil, né? Vai pro forno o bolo de fubá. Quarenta e cinco minutos, aproximadamente. Ups. Ó. Lindão que fica. Hum. O prato tá aqui na minha frente. Vamos desenformar. Que alto. Você viu? Cresceu, né? Cresceu. Acho que agora dá pra pegar. Aqui, ó. Lindo. Aí, a calda de goiabada. Vou pôr a calda. E aí, vou cortar. Ó, ou você quer que corte e põe a calda, chefe? Ah, vou cortar um pouquinho embaixo. Vou tirar a base dele. Pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, se você quiser deixar ele retinho, é só você cortar a base, tá? Vou cortar um pouquinho a base. Ele vai ficar mais baixo um pouco. A opção de potinho, pão porra de potinho no restante. Que delícia. Ah, você quer... O Robson já quer... Ah, para. Ah, para. Uma delícia, viu? Olha que bonitinho que ficou. Fino acabamento. Agora, a nossa goiabada. Que tá virando calda. Posso jogar? Posso acrescentar? Câmera lenta. Câmera lenta, então. Posso, cê ou não? Não muda de canal agora, hein? Olha só. Câmera lenta. Vamos. Câmera... Câmera aumenta. Ó. Ó. Ó, quem gosta de goiaba aí? Luciano Domício gosta de goiaba. Olha aí. Goiabada. Pambolinha de fubá. Delícia. Lucas, Leila e a Luaninha. Aí, todo mundo vai gostar de goiaba. Ó que bolinha de fubá da hora. De liquidificador, gente. Tem algumas receitas de bolo de fubá, que são bem legais, que eu faço em casa também, que é com fubá cozido. Você já fez? Põe leite na panela, põe o fubá cozinha com massa cozida. Fica muito boa. Se você quiser, eu posso preparar também essa receita aqui no programa. Vamos passar a receita? Sim. Eu vou cortar um pedaço, pra você que tá em casa ver a estrutura aqui do nosso bolo, ó. Posso passar a receita aqui? Pode ler, pode ler, Jérgio. Olha, ingrediente para fazer bolo de fubá. 2 xícaras de fubá, 1 xícara de chá de falinha de trigo, 2 xícaras de chá de leite, 1 e 1,5 xícara de chá de açúcar, 3 ovo, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 1 xícara de chá de óleo e para caldo de coiabada. 250 gramas de coiabada, 3 e 4 de xícara de chá de água, só terrete ele e a massa vai ao forno por 40 minutos de 180 graus. Ei, boa, boa, boa. Parabéns, tá cada dia melhor, hein? O rápido intervalo, a gente volta já já. Ainda hoje tem nhoque de batata doce com espinafre e ainda tem o rolinho primavera que a gente vai preparar pra gente. Até já. Muito bem, olha a nossa querida Luíta tá em Nova Iorque, pessoal. Ela foi lá passear e já mandou matérias pra gente. Vamos conferir o que vem lá de Nova Iorque? Manda aí, Luíta! Oi, gente! Olha só como eu tô chique e saí direto da cozinha do Bork pra Nova Iorque. E hoje eu tô aqui no Chelsea Market, que é um mercado super famoso aqui em Nova Iorque, que tá bem na moda, tem muita coisa legal, fica no bairro do Chelsea e eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos? Ó, uma curiosidade muito legal é que esse prédio onde é o mercado é a antiga fábrica da Nabisco, sabe? Aquela empresa que faz várias bolachas e tal. E foi aqui que foi inventada a bolacha Oreo. Legal, né? E hoje ele é esse mercado que tem muitas lojas, meio que parece um shopping, mas tem milhões de opções de comidas e restaurantes pra gente conhecer. Daniel, eu encontrei isso aqui que eu acho que você vai amar, que são bolos de tahini. Você acredita? É uma coisa legal pra gente fazer no programa, hein? Aqui é muito legal, porque eles fazem uns drinks de milkshake. Então são milkshakes alcoólicos para maiores de 21 anos, que aqui nos Estados Unidos a maioridade é um pouquinho mais alta. Além daquele bolo de tahini que eu mostrei pra vocês, uma das coisas mais diferentes que eu encontrei por aqui foi esse Takumi Kaku. Que na verdade é uma mistura do México com o Japão, eles fazem uns tacos com influência japonesa. É uma loucura, eu tô muito curiosa, vamos ver. Não, ó que loucura, é tipo, taco de sashimi. Aí tem assim, é... Aqui, peraí, deixa eu achar o que eu queria. Uma mistureba aqui de tortilha, com mostarda japonesa, abacate. Olha isso. Aí tem aqui... É, arroz e feijão japonês. Tem umas coisas com curry misturado. É uma mistureba, gente. Esse aqui eu amei, porque é um sushi vegano. Olha que ideia boa pros vegetarianos aí de plantão. Olha que lindas as fotos ali. É tipo sushi de beterraba, arroz de beterraba com cenoura, vagem, abacate. Deve ser bom. E aí é óbvio que não podia faltar uma loja de bugigangas de cozinha aqui, dentro desse mercadão, né? Ó, Daniel, vou ver se eu acho um presentinho pra você por aqui. Giang, essa parte aqui você ia gostar, hein? Olha quantos chás, que coisa linda. Olha, eu saí apaixonada da Chelsea Market. Isso teria ficado aí o dia inteiro. Dá pra passar uma vida aí dentro. Daniel, Giang, presentinhos aqui pra vocês garantidos. Gente, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei. Foi rapidinho, mas deu pra ver que são muitas experiências, muitos gostos, muitos cheiros. Vale muito a pena quem vier pra Nova York em algum momento ter conhecido. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu tô aí de volta. Legal. Obrigado, Luíta. Muito obrigado, viu? Meu presentinho tá lá, o seu também, Giang. Oi, é presentinho. Volta logo. Já tá lá. E a Luíta continua em Nova York e na medida que ela vai passeando mais aí, ela vai trazendo aí as imagens pra gente aqui no programa, tá legal? Quero uma ótima dica pra aumentar a renda na sua casa e poder ir pra Nova York. A Janaína Barzanelli foi a convidada do nosso Faça e Venda e mostrou pra gente como você pode preparar um salgado muito bacana, o ouriço de queijo, perfeito pra festas, como aperitivo e também pra você ganhar uma graninha. Vamos ver? Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Daniel. Tô aqui pra fazer uma sugestão de faça e venda espetacular. O ouriço de queijo é uma receita simples de fazer, vão pouquíssimos ingredientes e a gente gasta aproximadamente, assim, 20 reais o cento, ok? Para essa receita, nós vamos utilizar queijo provolone ralado e queijo prato ralado. Dica importantíssima, não mudem o tipo de queijo. Eu não posso trocar, porque na hora de fritar ele corre o risco de explodir. Então, tem que ser, obrigatoriamente, queijo provolone ralado e queijo prato ralado, tá? Então, aqui eu tenho, ó, queijo prato. Olha a praticidade desse salgadinho. Tenho certeza que vocês vão vender muito. E o queijo provolone ralado, ó. Nós misturamos os dois tipos de queijo, tá ok? Ó. Agora, a parte surpreendente desse salgado. Clara em neve. Olha isso, ó. A gente vai vir com a clara em neve e a gente vai colocar aqui. E nós vamos misturar com a mão mesmo, tá galera? Ó. Misturado muito bem, agora a gente vem e coloca a farinha de trigo toda de uma vez também, tá pessoal? Ó. E vai mexendo até dar liga no nosso salgadinho. A nossa massinha já tá pronta. Olha como ela pega uma liga muito boa, tá pessoal? Ó. As porções são aproximadamente de 20 gramas. Que é uma porção boa pra festa. De 15 a 20 gramas. Não precisa ser muito maior, ok? Então, vem aqui, ó. Não precisa untar a mão, nada disso. A gente vem e olha que ótimo pra fazer essa bolinha aqui, ó. Bolinha pronta. A gente vai vir com o macarrão cabelinho de anjo. Sabe aquele macarrão? A gente tritura ele, tá pessoal? Compra ele inteiro. Tritura, ó. Com a mão mesmo. Não precisa ser processador, nada, ó. Tritura ele. Pega a nossa bolinha. Coloca aqui. E como que eu passo isso? Vem aqui, ó, e dá um apertão, assim, ó. Bem forte na bolinha. Faz isso, ó. Enrola. E tá prontinho pra gente fritar o nosso ouriço de queijo. Nossos bolinhos já estão modelados. E agora vamos partir pra fritura. Como que eu frito os salgadinhos? Em uma panela, de preferência fundo grosso. E a temperatura do óleo, pessoal, é em torno aí dos seus 170 graus. Aonde que a gente erra quando vai fritar um salgadinho, né? E às vezes ele fica cru dentro, gelado dentro e torrado fora. É que vocês deixam o óleo muito quente. Nós temos a mania de pegar aquele famoso palito de fósforo, colocar no óleo. Quando o palito acender, a gente frita o salgadinho. Isso está errado. Por quê? O óleo, nessa temperatura, vai estar muito mais do que 170 graus. Então é assim. Como que eu sei? Deixa o óleo aquecer. Vem com um pouquinho de farinha de trigo. E dá uma polvilhadinha em cima. Se fizer aquele barulhinho, tá ótimo pra fritura. Ok? Bem, pessoal, aqui está o nosso ouriço de queijo. Uma dica muito importante é que não deixe ele muito tempo fritando, tá? Senão o macarrão vai ficar meio pretinho. E lembrando, ele não tem massa. Ele é 100% queijo. Então é super rapidinho. Colocou, alguns segundinhos, já tira e o nosso ouriço já está pronto. Lembra que eu falei que o preço de custo era R$ 20,00 o cento? Então, pra venda pode ser R$ 80,00 o cento. Tenho certeza que o cliente de vocês vai pagar isso com gosto e ainda vai pedir muito mais. Espero que vocês tenham gostado desse face-venda maravilhoso do ouriço de queijo. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo convite, Daniel. Beijo e até a próxima. Legal, um beijo pra você, Genaína. No próximo bloco, Rolinho Primavera. Rolinho Primavera. E ainda hoje a gente vai preparar pra vocês também o nhoque de batata doce com espinafre. Tudo de bom, gostoso, fácil e barato. Até já. Muito bem, estamos de volta com a Cozinha do Borque. Genaína, vamos fazer o Rolinho Primavera? Olha, vamos fazer. Ó, receita bem fácil, super fácil de verdade. Aqui a gente usou umas legumes que a gente encontra facilmente no mercado. Aí você dá uma escaltada na água quente, espera a água ferveu, junte, ferveu de novo, já tira. Eu tenho aqui, ó, tudo já pré-cozido. A gente vai juntar tudo eles numa pano limpo. Ou você tem aquele amassador de batata, também pode ir junto, não tem problema que ele funciona do mesmo jeito. A gente só vai tirar excesso de água, porque essa massa que a gente vai usar, ela é muito delicada. Se você não deixa, deixa muita umidade no recheio, ele pode deixar a massa úmida, aí não fica crocante. Então vamos lá torcer. Aqui, ó. Aí você tem que tirar excesso de água, o máximo possível. Ó. Se quiser usar essa caldinha, depois fazer uma massa colorida, também serve, tá? Aqui a gente vai usar recheio de carne de porco. Mas caso você quer carne normal, uma camarão, tudo é servir. Aqui, pronto. Tá bem seco. A gente junte nessa pautinha. E vamos acrescentar os temperos. A gente vai colocar um pouquinho, deixa eu ver se é açúcar só. Açúcar. Vamos colher de gengibres, raradinhos. É, salsão. Se você não gosta, pode tirar, dá. Óleo de gengibre. Tá. Aqui tem óleo de gengilim. Eu acho que óleo de gengilim é o espírito do cozinhar asiático, né? Ele é o alma. Deixa eu colocar aqui. Shoyu. É pra dar corzinho. Não é pra ficar muito... Se você coloca muito, vai ficar com cor muito escuro. Aqui eu tenho carne já salteada no óleo normal. Bem... Como que a gente vai fritar o massinho é muito delicado, a gente não pode deixar o ingrediente cru. Então agora a gente vai misturar. Fecha bem. Delícia, hein? É. Ó, é cheio aqui. Se caso quiser cogumelo, dá uma salteada no óleo pra tirar excesso de água, também pode pôr ele aqui. Aí é outra opção. Já pra vegetariana. Pode fazer carne de porco e carne moída. Carne moída normal, pode ser camarão, camarão cozinhando na água, essa picadinha. Aí gostei, hein? Aí coloca no meio. Ó. Aqui está pronto, quase pronto. E eu vou só colocar pimenta, tá? Uma picada, toque diferente. Aqui, pimenta. Aí pronto. Aqui está pronto o recheio. Aí eu vou deixar o caldo pra ferver, pra não ter problema que depois a gente não tenha ele pronto. Ah, pra caldo. Estrado de tomate. Opa. De tomate. Vinagre, pra dar mais acidez. Se caso eu queria... Opa. É ketchup. Desculpa, Adá. Essa aqui é o ketchup. Caso você quiser usar tomate, também pode. Mas é... Eu gosto mais de ketchup, mais acidez. Então aqui é ketchup. Aí você, caso que não quer usar o vinagre, pode usar suco de limão, algum suco cítrico. Dá uma sabor diferenciada. E aqui é açúcar. Aí deixa ele engrossar. Vou deixar aqui ele fervendo. Aí eu vou voltar pra rechear. A massa, normalmente você encontra ela pronto na supermercado asiático. Aí, de produto asiático. Simplesmente, a gente separa ele. Eu acho que vale a mais pena você comprar pronto. Porque se é pra fazer, demora muito e não vale a pena. A gente simplesmente deixa recheio. Aí a gente enrola. Enrola assim. Opa, peguei dois recheios. Aqui, ó. Enrola assim. Dobrar ao lado. E fechar ele bem. E pra acerar, a gente usa água com a farinha. Só um pouquinho só. Bem aguado. Não precisa haver uma melecada. Só bem aguada pra dar um pouquinho de cora. Assim, ó. Ali já tá pronto. Aqui deu uma. Nossa, legal. Daniel, posso pedir você vem fritar pra me ajudar? A gente vai fritar aqui. Tô lá assistindo a televisão. Tá muito legal. E aí, só frita? Só frita. Eu vou fazer mais uma. Tá bom. Enquanto isso, eu vou passar a receita pra você que tá em casa, desse refogado gostoso. Vamos lá. Olha, ela tá usando 10 folhas de massa pronta pra rolinho primavera. No recheio, ela usou 200 gramas de repolho branco ralado, 100 gramas de repolho roxo ralado, 20 gramas de salsão picado, 60 gramas de cenoura ralada, uma colher de sopa de gengibre, uma colher de sopa de óleo de gergelim, uma pitada de pimenta do reino e meia colher de sopa de açúcar, que foi pro molhinho. Uma colher de sopa de molho de soja, foi também pro tempero do repolho, farinha de trigo e água a gosto, 100 gramas de carne de porco moída e refogada. E o molho agridoce tá aí, ó, meia xícara de chá de ketchup, meia xícara de chá de vinagre, um quarto de xícara de chá de açúcar e uma colher de sopa, e uma colher de chá de amido de milho. Foi aí no molhinho também, o amido? Ah, amido ainda não. Ah. A gente vai colocar, na verdade, assim, depende da sua consistência. Se quer mais grossinho, põe amido. Grossinho, você coloca pra encorçar. Tá bom. Mas eu acho que assim tá bom, essa grossura. Tá bom, tá fritando aqui. Vamos aumentar aqui, já tá no fogo alto, só deixar fritando, e aí ele vai ficar bem douradinho, tá certo? Isso, deixa também bem douradinho, aí serve e pronto. Muito bem. Eu tenho um recadinho aqui, deixa eu só ler aqui no computador. O pessoal tá mandando, eles ficam bravos que eu não leio os recadinhos. A Luíta tá em Nova York. Ficou ótimo, Giang, obrigado, viu? Vou fazer em casa. Certo. Ou vou levar você pra minha casa. Olha, tá aqui, ó. Eliane Rodrigues, assisto todos os dias. Borck, parabéns. Receitas fáceis, econômicas. E as meninas dão um toque a mais de alegria ao programa. Nota mil. Obrigado, Eliane. Vamos ver aqui mais um. Bom dia. Meninas e Daniel, ótima semana pra vocês. Daniel, manda um abraço pra minha mãe, Dona Rosa. Não perde um programa seu. João de Pindamonhangaba. Tá aí. Então, um abraço, Dona Rosa. E um aperto de mão bem forte pra você, João. O intervalinho. E a gente volta já já, daqui a pouco. Tem nhoque de batata doce com espinafre. Até já. Bem, estamos de volta com a Cozinha do Borck. Agora chegou a hora do nosso prato do dia. Vou preparar o nhoque de batata doce. Cozinhei a batata doce. Pode ser a rosa, a roxa. A batata doce da sua preferência. Agora, no mercado, tem uma batata doce que é cor de laranja, assim. Muito bonita mesmo. Mas o gosto, o sabor é o mesmo. Só muda a casca. Tá aqui. Batata doce cozida, espremida, ainda quente. E aí, pessoal. Eu vou colocar um ovo inteiro. E uma gema. Um ovo e uma gema. Vou colocar um pouco de sal. E vou colocar noz-moscada. Aqui, ó. Sal, noz-moscada. Vai dar um sabor bem especial. Vai combinar legal com a batata doce. Cuidado com a noz-moscada, porque ela é muito forte. É só uma pitadinha. Aí, eu vou incluir aqui o espinafre. O espinafre bem picado, cozido no vapor e espremido. Cozido no vapor e espremido. Bem batidinho. Pode até ser o congelado. Se for o congelado, pode colocar na massa direto. Só espreme ele depois de descongelar e coloca ele na massa, tá? Ó, tá aqui. Tudo aqui. E nós vamos dar o ponto com a farinha de trigo. Ó, tranquilo. A batata doce, pessoal, tem um carboidrato muito rico. Tem bastante vitamina. E a batata doce diminui o pico glicêmico. Então, é um ingrediente muito interessante para a gente usar no nosso dia a dia. Ó, agora eu vou acrescentar um pouco de farinha aos poucos. E a farinha vai entrar aqui o suficiente para ela dar o ponto nessa massa. Não pode ir muita farinha, senão fica muito pesado, muito duro. Quando você mastiga, você sente só aquele bolinho de farinha. Aí não é legal, né, gente? Só com a de farinha também. Não, então você vai pondo aos poucos. Você que é assim, radical ou extremo com a saúde, você pode acrescentar aqui um pouco de farinha de trigo integral. Não muito. Tipo, vai, duas colheres de sopa de farinha de trigo. 20% 20%, exatamente. Tá? Mas duas colheres de farinha de trigo integral vai ficar consistente e vai ficar melhor ainda. E você coloca aquele farinha de arroz? Farinha de arroz? Acho que não. Por que eu colocaria? Ah, você quer pôr a farinha de arroz em vez do trigo? É. Ah, eu acho que aí não vai dar o glúten, viu? É, alguma coisa... Aí vai desmanchar na hora de cozinhar, Chiang. Eu acho que vai desmanchar na hora de cozinhar. Ó. Ó que beleza de massa. Tá aqui, ó. A cor tá chamativa. É uma beija bem chamativa. Não tá? E tá muito nutritivo. E a batata doce vai ficar maravilhosa. É... Vamos pôr... Acho que o último tantinho... E tá bom, viu? Ó, tá aí, ó. Luzinete... O que eu tô fazendo... É... Inhoque? Eu lembro da Luzinete. Luzinete, um beijo pra você, Luzinete. Tamo com saudades. Apareça! A Luzinete coloca leite em pó, às vezes, aqui, pra reforçar ainda a estrutura da massa. Nossa! E tem gente que coloca também... Você pode colocar aqui um pouquinho de queijo ralado também. Na massa. Na própria massa. Vai combinar muito com a batata doce e o espinafre. Ó. Que delícia de massa. É só deixar secar um pouco, pessoal. Eu acho que eu até colocaria um pouquinho mais de trigo aqui. Não sei, ó. Mas vamos ver. Deixar descansar um pouquinho? Ó. Não, não precisa. Se deixar descansar uns cinco minutinhos... Olha aqui, ó. Já dá o bolinho. Dá pra fazer até um nhoque recheado com queijo. Mas aí a gente... Recheado, gente. A gente tá tendo muita ideia. Era só uma batata doce com espinafre. Mas a gente vai se empolgar. Tá aí, ó. A massa tá aí. Deixa ela descansar um pouquinho. Eu tenho a massa já pronta aqui, descansando. Ó. Abre o rolinho, pessoal. Como já tá aberto aqui, ó. Tá? Abre o rolinho. Faz a cobrinha. E aí você vem... Com a espátula. Cortando. Tá? Pronto. Tá bom? O que que foi, Val? Tamanho do espinafre? Tá muito grande? Não, Val. É nhoque de homem. É nhoque de nono. Não é de nona. Não. Ó, você acha que tá grande? Olha. Você acha que tá... Não, tá bom. Depois de cozinhar, normalmente, corta um pouquinho. A minha cobrinha é uma jiboia, tá? Mas dá bom, tá? Eu acho que tá bom. Ó, vamos levar pra cozinhar. Água fervendo. Água fervendo. Leva pra cozinhar. A massa é bem delicada, viu, pessoal? Opa, tem espinafre aqui por todo lado. Água fervendo. Vai pondo aos poucos. Não coloca tudo de uma vez. Ó, é uma massa bem delicada. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Quer pegar com essa... Boa ideia, gente. Isso. Pronto. Tá? Coloca uma turma. É a primeira turma. A segunda turma do Supremo Tribunal é um pouco de cada vez que vai aí na água fervendo. Aí, é. Bora lá. Bom, aí... É... Eu vou passar, assim, ó, que depois de cozido, num molho muito especial. Qual que é o molho especial de hoje? Manteiga e sálvia. Vai combinar, vai ficar uma delícia. Olha, a sálvia é uma... É saboroso. Não miguela na manteiga, não. Manteiga e sálvia. Olha aqui, essa aqui é a sálvia. Tem na nossa horta também. Aí, ó. Você lava bem, seca. E só as folhas. Essa sálvia fica muito bom quando você fazer um frango assado, um galeto, com vinho, vinho branco, vinho tinto. Eu não uso risoto de sálvia com linguiça. Risoto de sálvia, pátria amada, com linguiça. Isso. Deve ficar bom também. Ele combina muito com porco, para quem não sabe. Combina com porco, Xang, e a sálvia? É. Nunca comei sálvia com porco. Comi com franguinho. Besteca, você faz mistura de erva com isso, dá uma malinada, depois... Fica gostoso? Maravilha. Que bom. Ó, aqui eu tenho o nosso nhoque. Eu posso colocar ele na água gelada, ó. Pra quê? Pra ele parar de cozinhar e ele não desmanchar depois, ó. No gelo, dá um golpe. Um golpe térmico, um choque. Um golpe não, é um choque. Ó. Tá bem político hoje, hein? Tô político. Um golpe, ah, é. Um golpe térmico, um choque térmico. Tá bom, pessoal? Se você quiser, por exemplo, agora, você pode guardar ele na geladeira depois daqui, ó. Se você não quer passar na manteiga. Vamos lá? Depois que ele tiver parou o cozimento, a gente vem e passa aqui nessa manteiga com sálvia. O gelo não vai. Ó que delícia de refeição. Quanto custou? Aqui tem o quê? Um quilão de batata? Batata, cinco, seis reais por quilo. O farinha, um pacote por dois reais. Você usou um... Nem usei um pacote de farinha. Ou um quatro. É, pouca coisa. Um ovo, dois. Ó, que prato bacana pra você que tá acompanhando aí o nosso programa hoje, ó. Manteiga, o nhoque, a sálvia. E aí? Só servir. Que delícia. Esse é prato de bacana. É prato de bacana, mas você vai gastar muito pouco. E o sabor? E o aroma? Muito gostoso. Tá aí, ó. Tá bom? Pra você que tá curtindo o nosso Cozinha do Borque, tá? Vou colocar aqui uma bandeirinha de sálvia. Vamos pra receita? 500 gramas de batata doce cozida e espremida. Uma xícara de chá de espinafre picado, cozido e espremido. 250 gramas de farinha de trigo, um ovo e mais uma gema. Sal, azeite, noz moscada a gosto. E pro molho, que eu passei, na verdade, passei na manteiga, 100 gramas de manteiga, folhas de sálvia fresca a gosto. E a gente pode terminar com um toquezinho de uma flor de sal, ó. Ou até um queijinho ralado também, tá legal? Muito bem, Giang. Fizemos mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Amanhã tem muito mais. E vem aí os Super Poderosas, tá legal? Não percam. Beijão pra todo mundo e... Que bom tomar o café! Vamos! Que bom tomar o café! Tchau, pessoal! Que bom, a gente vai se encontrar. Além do mais aqui, você aprende a cozinhar.